A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caríssimo irmão, caríssima irmã, você faz parte desses irmãos de Jesus, você faz parte da família dele, Mas ainda faz parte a Virgem Maria, justamente porque mais do que qualquer outra pessoa, Ela praticou o que o Evangelho que ouvimos acabou de dizer. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Hoje a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora. Reza uma bonita tradição que os pais de Nossa Senhora a levaram ao templo, apresentando-a, Percebendo que ali havia algo especial da graça e do chamado de Deus. A apresentação de Nossa Senhora ao templo, a apresentação de cada um de nós, A apresentação que o pai ou a mãe fazem dos seus filhos. Com certa frequência, aproximam-se de mim casais que querem que eu abençoe a gravidez que está chegando ao final. É como uma coisa mais bonita que tem ver uma mulher grávida e quando os dois, o esposo e a esposa se aproximam E pedem a bênção que seja esse sinal de preparação para que a criança que está para vir a este mundo Venha para a luz do batismo, para a luz da fé, no sacramento que a acolhe dentro do coração da igreja. Portanto, é com muita alegria que eu experimento esta bênção, este carinho, este amor com tantas pessoas que procuram Para acolher na graça e portanto, vamos dizer assim, apresentar o seu filho ou sua filha antes de nascer mesmo A igreja a Nosso Senhor. É muito bonito que, olhando para o exemplo de Joaquim e Ana, que apresentaram a sua filha para a graça do Senhor Que também os pais e mães aprendam com a força do Espírito Santo que age no coração deles A evangelizar os seus filhos, a partir do dia em que geram esses filhos Depois acompanhando a gravidez e é claro, quando a criança vem à luz Levando-a para a graça do batismo na igreja É palavra de vida eterna Levando-a para a graça do batismo na igreja